Hello everybody, como é que vocês estão? Eu sou a França Feliz e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Mais um vlog aqui neste canal. No final eu não comecei mais cedo porque estávamos o dia inteiro trabalhando no computador e temos um perfil novo lá no Instagram, The Trend Fashion Bear. Eu vou deixar o user aqui para vocês irem lá seguir. É um perfil de inspirações, a gente vai postar algumas tendências. Então está bem legal, esperamos que vocês gostem. E eu resolvi fazer uma palha italiana e eu vou mostrar para vocês. É super fácil, muito rápido de fazer e fica uma delícia. Então eu mostro para vocês como é que eu faço a palha italiana. Eu vou fazer de leite ninho, geralmente faço de brigadeiro, mas vou fazer de leite ninho e vou mostrar para vocês. Vamos precisar de leite ninho, né? Uma caixinha de leite condensado, manteiga e bolacha maisena. Bolacha maisena para a segunda parte, né? Que a gente vai misturar com brigadeiro de leite ninho. Então a gente vai precisar de uma caixinha, são quatro ou cinco colheres de leite ninho, vai da sua preferência. E uma colher de manteiga. Aí a gente vai colocar na panela aqui, vai mexer em fogo baixo até ficar com o ponto de brigadeiro. Depois vai misturar com a maisena, esperar esfriar, cortar em quadradinhos, passar no açúcar e aí está pronto. Mas aí eu vou mostrando o processo para vocês. Já coloquei todos os ingredientes aqui, então. Agora eu vou mexer, esperar dar um ponto de brigadeiro e mostro para vocês como é que vai ficar. Está prontinho o nosso brigadeiro. Quando ele aparece o fundinho assim e fica mais cremoso, é o ponto que tem que ficar. Agora eu vou amassar a maisena e vou colocar aqui e vou mostrar para vocês. Tem alguém ali bem entomado, de bonito, comendo doce já. Não esperou nem eu terminar de fazer o meu doce. Estou com fome de doce. Então agora eu vou colocar aqui, mas a Ana já mostrou para vocês. Eu quero com a mão assim, né, irmão, para quebrar em pedacinhos de frio. Fazer dar uma comidinha galhada mais, né. E aí a gente vai mexendo para misturar. Para misturar, sim. E é isso que a gente tem que fazer para fazer uma palha italiana. Aí depois vai esperar esfriar, está bem quente ainda. Aí eu vou colocar uma forma com a manteiga, deixar ela esfriar. E aí depois a gente vai cortar ela com cobradinhos, subinhos, pele assim pequena, maior ali, para vocês, né, o que vocês querem. E daí a gente vai passar no açúcar. Eu falei que tinha cortado. Eu já estou perdida, né. Vou cortar e passar no açúcar. E aí depois eu vou continuar com vocês. Agora eu vou terminar de quebrar isso aqui e eu mostro como é que vai ficar aqui. Está pronta a nossa palha. Agora eu vou botar na forma para deixar ela esfriar. E eu usei mais de meio pacote. Gente, não usei tudo, porque eu acho que assim está bom. Já está cheio da minha coeta ali. Agora eu vou botar na forma com papel manteiga, deixar ela esfriar. E depois eu mostro para vocês. E coloquei nessa forma, sem papel manteiga mesmo, porque não tem, acabou. Mas aí eu vou deixar esfriar mais um pouquinho, que não é muito quente ainda. E vou depois cortar e mostrar para vocês como é que eu passo no açúcar. É simples. Já esfriou. Eu cortei assim, em cubinhos. E coloquei açúcar aqui. Aí a gente vai passando assim e fica pronta a palha italiana. Prova, vamos aí, para que eu tivesse, está bom. Muito bom. E é isso, é assim que se faz uma palha italiana, gente. Foi esse nosso aprontamento da palha italiana de hoje. Ficou bem fácil de tirar aqui. Mais fácil do que se tivesse colocado a palha inteira. É, nessa forma aqui, bolosinha. Assim que ficou. Ficou. Ficou meio grandinha. Dei dois tantos aqui. Ficou bastante para uma receita só. E dá para fazer menor também, quem quiser, né? Bom? E é isso. E é isso. Esperamos muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esquece de dar um joinha para ajudar a divulgação. Se inscrever no canal, quem não é inscrito. Ativar o assininho para receber as notificações sempre que gostar de novo. Compartilhar o vídeo com as amigas e com as amigas. Para eles também aprenderem a fazer palha italiana de leite suninha. Muito boa. E se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo que querem ver aqui no canal, deixem nos comentários. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Vou deixar os nossos usuários aqui. E sigam o nosso novo perfil de The Trendy Fashion BR. Se eu já estava meia doida aqui já. Vou deixar o usuário aí também, tá bom? Beijinhos do coração. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!